O que é que eu morro, eu sou uma prisão, foi na cabeça Isso é o que eu morro, essa broma é loucura Porém, na crenha do lado, quem vai ficar perado É o cheiro do couro, essa broma é loucura Porém, na crenha do lado, quem vai ficar perado Oi, 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 oi Porém, na crenha do lado, quem vai ficar perado Amém. 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 Amém.